só um aviso rápido esse win streak foi gravado na live do batata e como ele me chamou para completar o streak já estava em 16 naquele conseguiu com a outra line aí a gente só continuar a partir dele e é isso nem corre para lá mano machucado não chega nem para da checa aí a gente vai usar o pad da flick não o da da andrômeda da andrômeda a gente tá nove tá um comigo tá um comigo para os outros mapas a gente muda para a checa e baixa lembra do machucado não corre para o meio mano tem hipótese alguma tem alguém tempo de quais lugares ela aceitou trap não provavelmente cheque ela tá contigo sim tá no quarto comigo vou aproveitar para ver se eu acho que ela tava no oito tá ela tá no oito ainda tá tô tirando a trep do oito acho que deixe aqui deve ter é provável é o mais provável é vou dar uma averiguada não fazer gente sete tá ouvando de e é bom dia mano e eu vou cair um porque não tem palestino e a outra linha é é um quatro e cinco bro que campo de futebol e sim seria na da checa né eu falei quatro mas essa eu vou ver se tem treco e cheque um que é que deve ser a que é tipo o meu general mas esse tipo não tá nem tão avançado seriamente o gancho foi dois agitei se uma das coisas que tem mais agora não é uma trap cheque da tp cheque da chave para fora eu acho que ela irritou ela acha que ela está jogando de que nós a pé que ela tá irritando um momento meio aleatório mesmo dá para tentar curar e aí botou outra trap na palestia vou atirar e voltou o gancho eu tenho que cheque eu tenho que cheque é a chata de scroll essa deve ser tp 9 tá show para o pata não sei se deu tempo de lá por vou puxar buzão sabe em mim botou outra trap lá da cheque em trap na fila do lado da cheque tá em mim no buzão eu tô indo por ela tá no buzão ficou sozinha mano tem que fazer do um e o dois né ela vai me guivar tá indo pra vocês tá 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 eu vou tirar umas trap dela aqui é um tô no batata vou fazer a da tpm tá comigo tá comigo eu vou botar mais trap cheque peguei um vou dropar safe colocou trap fui pro oito acho que eu vou cair canto eu acho tá é bom o caiu oito tanto faz ela tem agitation não cai perto do basement ou do cinco no caso tá tranquilo tá comigo no oito eu vou tentar ir para o set E aí esqueci da trap E aí eu tô no canto bem em cantão tá show e a tentar trazer pela palha e show não é possível de novo e o beijinho é 852 a ideia de boa de tirar gancho E aí eu vou colocar uma trepa aqui e colocou até o seu lado aqui colocou na parte que não tem mais dentro não mano tá colocando outra em tudo aqui é e aí a gente tá para vocês agora vem para vocês a frente aí eu voltei para cheque ela não é uma trep ela só voltou gancho dá para salvar de boa eu vou estar tá dois fundos mano passar tá bom caso ela queira que eu passei a pau eu tenho e aí pega dupla checa o meu eu vou tentar ir para o 4 mesmo não tem muita opção tem a palha está fora eu vou tentar tá com a meta fulha eu vou pegar portão né já vai indo eu vou tentar um portão no 4 ou até deve ser 8 é o irmão eu vim de estar canal e entrou eu vou poder uma parte aqui para o para o batata foi para o seu palha está abrindo 4 é não é alto não é alto eu acho que ela tá tem noé de eu acho que ela tá em branco 4 eu vou ver dois fundos foi o portão foi o portão ai não é alto pop agitation é branco também é outra é dois fundos é branco também é três é três não é de três não vai por noé de com agitation né não beijo 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 é beijo eu vou tirar o eu vou tirar o nóis eu vou tirar o nóis eu vou tirar o nóis eu quero me curar para tentar abrir a porta do 4 o 8 é mais perto eu acho mesmo eu acho que o 4 é mais perto eu vou tentar eu vou desarmar uma estrela aqui do lado de fora eu posso desarmar uma cruz também abriu para oito oito vai pegar ritmo vai pegar isso não errou errou e você 24 eu não sei se você tá o método eu somente 24 que eu soube direto que eu vou entrar na casa você sabe eu maybe ela ela ficou ela ficou eu acho ela foi para o outro o mundo aberto vai 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 eu 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 tá indo a volta aqui é vai ela ficou lá ficou lá cara ela procurou você escoltou e se você vai caramba só tem a idade do dia e a noite É ruim não. Mano, vai pra shake qualquer coisa. Ou tem alguém no shake. Peguei do bloc no 2. Aqui não é shake? Peraí. Peraí, shake não é 1? 3. Ah, 3? Ah, então a gente tá... Não é shake não? Não é, não é, não é. Vai pra 7. Cuidado 8, cuidado 8 aí. 7 é main build. Vocês estão na main build? Tamo. Alguém achou? Só tem, eu achei um só. Tô com muito ser round. Nossa, mas se for round, a gente tá uns ferrados, né mano? Que ninguém usa perk. É, então. Com medo disso, né? Tô tirando aqui. Deixa o que Deus quiser. Não tem paletes nesse mapa? Não cai não, não cai não. Tem paletes no campo do mapa do 9. Eu gastei a da jungle. Ah, eu meto um hit perfeito se ferrado. Mano, nem na jungle tem paletes. Tem ruim ainda. Você tirou o andai. Ou outra perk. Pente-mate, pente-mate. Ele botou isso, pente-mate. É, é no 9. É pro avianá de angoldinho. Eu posso me forar no fanto-tune. Ah, achei o outro totem. O outro totem tá no meio do mapa. Tranquilo. Tá na casinha. Mas eu vou me forar primeiro. De mexer no totem. Tô descendo no quarto. Caralho. Se eu queria achar uma paletes achei. Ligado, senhor. Ah, é sobreviveu esse tempo todo sem paletes. É o bicho. É que eu sou o real melhor do Brasil. Ah, tu é? Caralho. Só parabéns aí, cara. Pode tentar tirar o totem ali. Vai lá, vai lá. Eu vou tirar o arruinado. Você tirou o... Vamos acabar aqui. Ah, é pra acabar o trigen? Não. Onde fica o trigen é mesmo? Vou voltar... O trigen é... Era 8, 7 e 5. Agora é... Achei outro totem. Achei outro totem no 1. Tô tirando. Então ele tem mais de um totem. Vamos descobrir se... Meto, quer kill? Tem aqui? Calma aí, pode ser haunted. Calma aí, Batoto. Pode ser haunted. Tá. Eu vou sair daqui. Vai tirar o matimento. É melhor. Não, não é haunted. Saiu arruinado. Vamos ver se é haunted agora. Não, era devor realmente. Aí é dois pro totem. Tá, esse... Vamos... Vamos decorar os pentements. Também é engenharia agora. O pentement é 5. Tem um totem... Um totem aqui nessa jungle aqui que eu caí, tá? Tem o pentement. Ele tá indo pro 5. Tem totem 9. Sem visão, sem visão. Eu acho que é bom de ele salvar o Miyato e você tirar o totem, em vez de deixar healar ele no gancho, tá? Porque eu não sei se ele vai embora. Pode ser, pode ser. Deixa o Miyato só correr daí mesmo. Tirar o totem? Espera aí, só vai? Tirar o totem? Tá aqui. Ele vai... Ah, errou. Uff. Vou descer 3, tá? Pode ir, pode ir. Vamos. Comitou, comitou. Vou tirar o totem. Não desce, eu tenho tudo. Tá, show. Ele não colocou o outro pentimento? Então, se o pentimento não cair é o do 5. Aí você tira de novo também. Uhum. É, ainda tem, ainda tem. É, é o do 5, provavelmente. Do 5 dentro da estrutura ou dos lados? É, da casinha, dentro da estrutura. O Miyato em vez. Tá. Oi, quase errei. Oi. Oi. Por favor, não errei, cara. Não errei, cara. Como é que tu descerra? É, não, não. É aquela tapecinha competitiva. Brabo. Uhum. Ainda não fiz... E 60% do gen com o pentimento. Show, show. Não tô muito antes da minha técnica. Quer dizer? Posso tentar tankar pro Miyato melhor? Vamos baixar pela chuva, isso tá de boa. A partida tá ótima. O Miyato gasta as palestres também agora. O 3 gen é só 3, 5 e 9. O gen do Vandie é 1 ou é 2? Aham, é 1 na Faroth. Ah, é 1 na Faroth. Ah, é 1 na Faroth. Nossa, eu não tô nesse ritmo. O teu é 5, Batata? Sim. Eu posso ter aí depois que acabar com ele então. Ele... Não, não tô brincando em mim. Não, eu tô brincando em mim. Não, eu tô brincando em mim. Ele tá focado em que não é lá. Eu sou o last save, porque eu sou for the people. Tem um kit também ainda. Toro em mim. Posso subir? Posso ir mais? Pode ir. Eu posso ir tankar pra eles, eu. Eu caio, eu caio. É 3 Perk de Totem que eles tem. Ah, a lente, a lente. Ou não. É 3 Perk de Totem e mais Pankmento. A gente já fez as 4 Perk de Totem. Hmm, tá. No real. Conheça o 알�ro Iundine Duvore. Ele tá indo pro 3. A gente termina o meio do mapa aqui. Tem o portão do lado do outro, acho que é abrir antes. Eu vou abrir lá o 1, eu vou abrir o 1. Eu vou abrir o 1. Ele tá parado do meu lado, tá parado do meu lado. É, então, eu tô esperando esse print. Eu troco. Não, não, Batata, não precisa trocar não. É que eu tenho um bem com o pouco. É só abrir 3 em 1, abrir 3 em 1. Então, vocês estão abrindo, não estão? Só abrindo 1, eu tô abrindo 1. Eu vou até 3, Batata, vai você. Tá, vou 3 então. Ó, dá pra salvar o 1, é do lado, mano. É, acho que é melhor, acho que é melhor isso. Vocês querem aplicar o double save já? Ah, já dá pra aplicar o double save já. O Batata tá aqui do meu lado também, no 3 então. Vou forçar ele me dar hit aqui dentro. Não deu hit. Tomar hit bem 1, portão. Pode ir. Tá, ele salvei. Ué, Kate, quer bater no BT? Não, Kate é da seleção, amigão, não vai passar não. Não vai, não vai, zagueia não. Vai seleção no Brasil ainda. Ah, fiquei com pena agora, velho. Ameada não tem não, perfeito no meu lado. Aí tem. Ó, lascou o t-bag, né? Tô nela aí. O 1 era mais perto, sendo que os 2 era do lado... Ah, é o Klinger ping bom, Klinger ping bom. É, é check 1, tá? Check 1, a gente já nasceu 8 e 7. Ah, eu tô 7. Nasceu 8. Tranquilo, o Pijin é 5, 4 e 8. Mano, nesse que eu tenho artigo... Ah, putz. Tá, eu tô... Vou pegar 7 aqui. Ah, eu vou pegar 9. Cuidado, todo mundo... Achei, é a Tiffany, a Tiffany tá aqui no 8. Ah, eu tô 7 e 4, mano. Ah, eu vou fazer 5, então. Vou voltar alto com ela, é 5 e 4. Aham, show, show. Eu vou pegar as 9, tá? Tranquilo. O que vou foi pro 5, 5, cuidado. 5, então eu vou sair daqui. Pode ser que ela vá pro Koko também. Ah, já deu. Peguei 8. Koko, deixa eu vou. 5 e 8. Nossa, foi 9 isso, caramba. Vou voltar pro 5. A carteirinha aqui tá muito forte, tá? Eu não sei se eu não tenho nada, não sei se você tá fazendo isso, tá? Eu sei se eu tenho na pedra do campo do mapa ali, que você não vai chegar a tempo. Hum, talvez eu tenha que... Talvez eu tenha que sair daqui. Não, eu não tenho sprint. Tentei chegar, mas não chegava. Tá ferritando. Eu vou ter que ir pro 7, acho que eu não posso. É, resminha, talvez. É, resminha agora. É, resminha agora. Agora. É, resminha. Vou pro 7. Tá indo bem. Tá, chutou o Jinho agora. Fez 1, 2. Voltou pro gancho. Vamos tentar, bata, vamos tentar, bata. Chutou 2. Tá, Stelfi tá indo pro 8. Indo pro 8, self. Posso salvar, posso salvar. Pode ir, pode ir. Eu já guivei do 8, chutou 8, deixa eu ver. Não deu pop. Ah, voltou para direto. Foi direto aí pra vocês. Errou. Só cuidado com o negócio, depois a gente vai ter que ser ou fazer o que... Eu vou tentar... Não, não, não. Eu vou pro 2. Mais... Entra no main build e ela vai comentar, ó. Dá pra segurar bem safe, então, Miyato. Tá legal. Dá pra você segurar bem safe. Ele tá no batata. Vamos colocar aqui no 3. Ok. Eu não posso cair aqui, velho. Posso 7? Pode. Pode, pode. Na verdade... Na verdade é 3, velho. É, deadlock. Deadlock é uma das partes. Ok. Vou cair porque tinha que... Nossa, eu não cair. Eu vou esperar o... Eu não vou pra ti, Miyato. Eu vou ter que tentar acabar esse 8 aqui, que acho que é... Trigem na main build. Se eu não acabei... Mano, acho que eu vou cair fundo... Peguei a agenda check. Peguei a agenda check. Ok. Não tem que fazer, velho. Safe. Já caiu bem. Ah, caiu no 3, cara. Chegou longe. Sim, sim. É que o check é porão. Ele vai colocar no 2. Avisa, pain. Avisa, pain. Eu posso ficar pra você, velho. Pode ficar, pode ficar. Gancho. Cadê esse check na hora, meu Deus? Foi... Foi check. No check. Bombuzo. Fulou de volta? Não, chutou. Bombuzo, é sério? Não. Ah, perdi. Caramba. Ah, só roubou. Eu dropei a check, tá? Acabou. Eu tenho quebrar a check. Eu tenho quebrar a check. Vou tentar sumir daqui, se der. Vou colocar uma palestra de 1 aqui. Vem oito, ou o Batata pode curar também. Oito, tá. Show, show. Vamos fazer, a gente do cinco ainda, ou do... Tá, puxando o buzão. Tá, tranquilo. Nossa, tomou balançado. Nem sabia que dá pra tomar o botão. Eu vou fazer o botão, deixa eu fazer o botão. Ah, deixa eu parar o botão. Tem a do botão, ainda mais. Aviso se eu voltar pra check aqui. Ok, tem uma palestra de do lixo aqui. A gente tem muito que espargar. Nossa, ganhei 50, 50. Nice. Vai começar o 9 ali, Batata. Vamos no buzão com ela. Ah, a gente acabou o 9 depois. Não, vai, tranquilo. A gente deixa esse 9 pra 9, 9. Toma. Tem deadlock, né? Tô puxando o 7. Tá. A gente tá fazendo o jeito do 9, Lovand. Quer deixar o 9, 9 aí? Eu vou completar depois? É, é, justamente. Eu vou fazer 9, 9 com vocês. Tá. Não, pode ir pra mim, viu? Eu faço esse aqui e depois... Eu completo o teu. Tá. Eu vou pra OK 3. Mano, por que eu deu o do bobeco na pedra sem nada? Meu Deus. Qual é o seu gen? Mesmo Miyato, é check? Check. Eu vou pegar a main 2. Eu não chego no meu gen do 3. Uhum. Sunei, então vou fazer o check. Quer cair alguma pallet no 4 se tiver? Me tanca ou Miyato se der? Tanca. Quer que eu travel aqui? Toma aí, Toma aí. Eu tô gen... Deve ter erupro. Abriu no locker, mano. Abriu. Erupro, cara. Abriu outro locker também. Abri. Poxa. Bom, vou pegar um mesmo, foda. Peguei 5, peguei 5. Peguei 5. Eu não vou sem raj de terror, tá? É, isso é. Eu tô com poder, cuidado. Tá. Tô triste, só. Vocês têm? Ah, não. Ah, não. Vira em mim. Posso ir 7? Pode, pode. Pode. Não tem nenhuma pallet no caminho, tá? Talvez alguma, alguma pedra que você achar. Tem você ainda? Ah, não tem isso. Não, que vou, que vou, que vou. Eu acho que eu espero que eu tô no 2. Ela tá no 2, no 2. Ela tá ali. Não, ela tá vindo com o 3. Ah, eu deixei o 9, 9. Pode ir man, pode ir man. Pode ir man. Eu vou pegar o check de volta. Eu tenho que se print saber aqui, eu tô vendo. Ela tá no 3 agora. Tranquilo. Ela tá no 3? Veio o man, veio o man, veio o man agora. Tô me curando nos carros do 6. Chutou o gen. Essa gosta de tá no gen. Melhor do 2 red, talvez. Não, talvez. Depois a gente tem que acabar os 8. Eu vou lá pra check. Ela tá 7, tá indo 7. Relião. Olhou, tá em cima da Relião. Tá, olhou. Talvez vai em mim no 9. Vou pegar a me. Não sei, perdi a visão, perdi a visão. Ah, ela tá, não sei isso. Acabou ela. É no 9, eu acho. 9, tranquilo. Eu vou tentar subir lá pro, vou pro 7, guys. A gente tá 9, 9. É o deadlock? Sim, é o deadlock. Isso. Ela tá comigo, comitou. Dupla man. Vou ficar no gen do passado. Onde que você já vai ter? É no 9. É lá no look do 9. Aperta W, ó. Errou, ok. Tô no 7 aqui, tranquilo. 4, tá show? Pode ir, pode ir. Eu só faço um W aqui. Não sei que, né, tipo, até o momento. É Agitation, P.R.S. Bomburto. Tem porta 9 e... Não, na verdade, falta uma perk. Essa perk a gente não sabe. Eu diria que é No Way To Hide ou Eruption, mano. Ou pop. É uma dessas três. No Way To Hide, Eruption ou pop. Isso, a gente sempre parece, cara. Tá comigo, no ônibus. Ativou o poder, tem você ainda, Batatou. Tá. Eu tô acampando a porta do 4 aqui, perto da chave. Virou a mina cheque, virou a mina cheque. Não, não. Vai, pode jogar de boa, Batatou. Saiu de mim, saiu de mim. Nossa, não pegou. Tá abrindo o 9. Tá abrindo o 4. Ah, quer vir pro ônibus, Abandir? Eu tô na palha, deixa eu dar meia aqui. Tentar cair perto do 9, tá? Vou o 9 no 4. Vou abrir, tá direto. Eu vou cair aqui, perto do 9. Tá perto do 9. Tá perto do 9, tá? Ah, eu não sei se ela vai deixar muito bom. Tá errando a baliza aqui, gente. Vocês não querem salvar? Eu acho que é base, se for base, tá? É aqui, na frente do gancho, frente do portão, quer dizer. Tá de boa, vamos, vamos, vai, 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 vai. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Acho que ela vai deixar a sua volta, deu o hit. Tá bom, eu tô só vendo. Eu tenho um DH. É isso, então. Ela tá mostrando o dia o portão. Ela deu uma foto de boa. Ela tá mostrando o dia o dia. Tava uma beira inteira, nós jogaram bem, né?